Música Muito boa tarde, Radar no Ar ao vivo aqui pela TVE e também no www.tve.com.br O radar de hoje recebe o artista urbano Chadalu e o diretor Tiago Bortolini Para conversar sobre o documentário Sticker Connection Também nessa quarta a gente curte aqui uma agenda de notícias da cena musical aqui do estado A gente começa de som curtindo o som do Chico Paz Música Pergunta onde estava quando eu precisei Fez de mim uma imagem de sua paixão Alguns perguntam por que, qual a razão Pra fazer de um amor pura ficção Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Enlouqueceu em suas verdades Buscava em forma a sua redução De um grande amor De um grande amor Tão perto assim Sobrou formas distantes de meu coração Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Quando tu precisou Isso é a própria vida Eu sempre estive aqui Quando tu desejou Isso é a própria vida Isso é a própria vida Desejo de te guardar em mim Sem fim Faz luz para querer te ter Sempre assim, sem fim O desejo de te guardar em mim Sem fim Faz luz para querer te ter Sempre assim, sem fim Eu sempre estive aqui Quando tu precisou Isso é a própria vida Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Quando tu desejou Isso é a própria vida Eu sempre estive aqui Quando tu precisou Isso é a própria vida Eu sempre estive aqui Quando tu desejou Isso é a própria vida Chico Paz ao vivo Aqui no Radar da TV Beleza Chico? Tudo certo Beleza? Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia Saber o que está rolando Do teu trabalho Que massa Apresentar os meninos da banda Beleza? Beleza Agora eu quero chamar aqui Meu parceiro Chá da Lu Grande Beleza mano Senta aí E também o Thiago Bortolini Fique à vontade aí rapaziada Chá da Lu Para quem não conhece Para quem não conhece É a pessoa O rosto dele Mas já deve ter visto Por Porto Alegre Aquele índiozinho De olhos grandes Que tem em vários lugares É a criação Do Chá da Lu Ele é o Chá da Lu Acabou incorporando Acabou incorporando Acabou incorporando Os meninos estão aqui Para divulgar então O documentário Sticker Connection Que é um documentário Que fala Da carreira do Chá da Lu Mas pelo que eu sei O Thiago me falou ali Vai virar um longa metragem É isso Thiago? É A gente está com um projeto De longa metragem E esse Que vai abordar vários temas Então Esse curta Abordou um dos temas Que vai estar no Sticker Connection Que é A sticker arte Que é A forma de arte urbana Que o Chá da Lu faz Que é através de stickers Para quem não sabe É adesivo em inglês É através de adesivos Em cartazes E passar uma mensagem Sendo ela de cunha social ou não Se tu te manifestar De alguma maneira Claro Cara, hoje teu trabalho Já ganhou o mundo Assim, né? Com essa A parada dos stickers Também tinha Acho que desde o início De tu fazer trocas Com outros artistas De outros lugares E isso rola De tu mandar Através do correio Através da internet Os teus stickers Para o mundo E as pessoas Espalham E tu também Consequentemente Espalha o trabalho Da galera É mais ou menos Assim que funciona Esse intercâmbio cultural É fascinante Porque você Mantém contato pela internet E manda o teu trabalho Por correio Sendo que o e-mail Vai ser muito mais rápido Aí a gente tem Aquela curiosidade Quando o cara Manda o cartaz Ou manda o pôster Ou adesivo De quanto tempo Vai demorar Para chegar Cara, e como rolou Essa fusão de ideias De vocês? Como é que o Thiago Chegou no Chá da Lua E o Chá da Lua Chegou no Thiago? Eu tinha esse projeto E algumas pessoas Desistiram, né? E eu trabalho Com o pai do Thiago E aí as coisas Se ligaram De uma maneira Que a gente foi Ele já bem conhecia, né? Sim Aí eu apresentei O projeto para ele E ele achou muito legal Acreditou no projeto E hoje em dia Estamos aí A gente está curtindo Algumas imagens O pessoal de casa Pode curtir Para quem não conhece Aquele lá É o Chá da Lua Aquele indiozinho E, cara Como é que O pessoal Da rua Porque isso Gera um preconceito As pessoas acham Que isso é vandalismo Como é que tu encara isso? Acredito que Hoje em dia O preconceito Ele foi quebrado Eu acho que houve Uma explosão Dos diversos movimentos Da arte urbana Sendo pichação Sendo grafite Sendo cartaz O sticker Consequentemente Acredito que É um preconceito Falta de informação Mesmo Sobre o trabalho Mas Hoje em dia Como eu te disse Foi bastante quebrado Esse preconceito Não há tanto Não há E os que há Não há uma Consistência Na argumentação Apenas Ah, não gosto Porque não gosto No início do documentário Até Tem uma parte Ali bem Intensa Acho que foi Nas manifestações De 2013 E vocês estavam Na rua também Manifestando A indignação De uma certa forma E aí pessoas Dá pra ver ali Que foram um pouco Hostis Com a tua atitude De estar colando Pessoas Com o pensamento Conservador É muito difícil De quebrar Esse conceito Que eles têm É um pouco Mais complicado O rapaz lá Tava nervoso Lá o senhor Sim, sim Se alterou A parede Nem era dele E não era Nenhuma parede Era um tapume Sim, é uma coisa Que vai ficar ali Temporariamente Depois vai sair E a rua É um museu A céu aberto Entendeu O artista Ele se manifesta As pessoas Se manifestam Da maneira Que quiserem Eu acredito Pode ser Do meio Da pichação Ou do grafite Ou do sticker Entendeu Isso é uma coisa Que mostra Nesse curto Justamente Como existem Pessoas que fazem Esse sticker art Ao redor do mundo E como são Pessoas de diversos tipos Tem uma cena Que é um casal Na Holanda Que está com Um bebê No carrinho E está colando Lá os cartazes E adesivos Sim, essa experiência De produção Desse documentário Também de uma certa forma Conecta com essas Essas pessoas Que estão espalhadas Pelo mundo É um curta colaborativo Na verdade A gente fez Um trabalho De receber as imagens E claro Estão todos conectados Através do Chá da Lu Que é a conexão Entre todos eles Sim Mas eles se conectam Assim como O Chá da Lu Se conecta com eles Eles se conectam Com os outros Então é um tipo De conexão De arte e rua Que não é possível Com o grafite Porque o grafite A pessoa tem que ir lá Tem que ir lá Pintar, sabe? Sim Dessa maneira Você consegue trocar E espalhar Então vira Um outro tipo de troca E consequentemente Um outro tipo de artista Sabe? Sim Então isso é Bastante interessante Ver esses exemplos Ao redor do mundo Legal O documentário Está no YouTube Está no YouTube É só entrar ali E botar Sticker Connection É o primeiro que vem Documentário É bom a gente Falar aqui Que é um documentário Que teve A produção Das Apele em Filmes Exato Que teve Fazendo essa Bancando toda essa estrutura Para vocês poderem trabalhar Sim Com certeza E É isso Mas ele está Ao mesmo tempo Ele é a produção Das Apele em Filmes As notícias Ele está Ele é colaborativo Muita gente Participou E cedeu E por isso também Não poderia ser De outra maneira A gente está cedendo Gratuitamente Para assistir O seu trabalho Na web Como é que o pessoal Tem contato? Ah Facebook Chadalu Brasil Chadalu.com No site E por ali mesmo Por esse canal Ou pelo Facebook Chadalu Brasil Ou pelo site Chadalu.com Mandar um e-mail Pode ser Uma opinião Positiva ou negativa Para abraçar E acatar E transformar em arte E transformar em arte Chadalu Muito obrigado Valeu Thiago Valeu Chico Vamos mais uma? Chico Paz Então aqui no Radar Quando sobra somente eu A tristeza invadir A tristeza invadir Mais longe de mostrar Esse lado para muitos Para muitos Pouco importa Querem o sangue E o sorriso Nem que seja falso Esse tango Eu danço Descalço Quando sobra somente eu E o quarto O pensamento Me invade Necessidade de voar Quero ares mais altos Esse passo é largo E largo Bonzares me espera Estou chegando E chego lá Cantando Esse tango Eu danço Descalço Azul 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 chno Se inscreva no canal 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 E esse foi o som do Chico Paz ao vivo Aqui no Radar A gente vai para um break e depois a gente vai voltar Com mais notícias do mundo da música E também com o Chico Paz ao vivo Aqui no Radar Uma polêmica marcou o mundo da música esta semana O ex-baixista e cantor do grupo Pink Floyd Roger Waters fez um apelo aos músicos brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil Para que eles não façam show em Israel O pedido é uma tentativa de pressionar o país pelo fim da ocupação de territórios palestinos A apresentação está prevista para o dia 28 de julho em uma turnê internacional As assessorias de Caetano e Gil informaram que o show está mantido e que os artistas não comentarão o caso Esta também foi a semana de relembrar o lendário disco dos Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Que completou 48 anos Lançado em junho de 67 na Inglaterra O álbum foi gravado em apenas 129 dias Que são considerados os mais criativos da história da banda Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Foi o primeiro disco vendido com o encarte impresso das letras das canções O retorno do Strokes foi o destaque do último final de semana A volta aos palcos foi no show de encerramento do Primavera Sound 2015 Festival que aconteceu em Barcelona, na Espanha Esta foi a primeira apresentação do grupo na Europa desde 2011 Em cena, a banda de Nova York enlouqueceu os fãs com um setlist recheado de grandes sucessos Dois discos raros do The Door serão relançados em setembro Depois da morte de Dee Morrison, a banda gravou dois discos que não tiveram muito apelo comercial Other Voices e Full Circle Logo depois disso, os caras se separaram de vez Agora será lançado um CD unindo os dois discos e também reedições de Other Voices e Full Circle em discos de vinil Zach Condon e sua trupe Beirute anunciaram o lançamento de seu próximo álbum Assim como um áudio oficial da sua faixa título No 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 O novo trabalho vem após uma crise do vocalista e compositor em 2013 após um divórcio No 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 tem seu lançamento marcado para o dia 11 de setembro No Brasil, quem também lança álbum novo é o cantor Chico César Depois de oito anos sem lançar nada inédito, o músico baiano está estreando o disco Estado de Poesia Que promete muitas reflexões Vale conferir Para viver em estado de poesia Me entranharia neste século Estava meio sumido o Chico César, né? Está aí. Olha só o que é a nossa trilha hoje, pessoal. Cachorro Grande. Esse não é o último disco dos meninos. Esse disco foi lançado em 2009 pela PoliSom, produzido pelo Rafael Ramos, dirigido também pelo Rafael Ramos. É a nossa trilha sonora de hoje. Grande parceria lá da galera da Open Stage. Beleza? Vou colocar uma ideia agora aqui com essa rapaziada aqui, legal, sangue bom. Meu parceiro Chico Paz. E aí, Chico. Beleza? Bom te rever também. Bom te rever também, cara. Estava pensando antes, acho que uns seis anos, cara. Tudo isso? Que a gente não se encontrava. Bom, eu te vi tocando, mas tu não me viu, então não conta. É, não conta. Está certo. Chico está aqui, então, para divulgar o novo EP. É isso, Chico? Novo EP, Sassá. Na verdade, é um EP estilo coletânea, porque ele tem cinco singles que foram lançados quatro anos, quatro, cinco anos, e uma nova, né? Está fechando um ciclo aí de trabalho, que começou lá em 2009, com o lançamento do primeiro disco. Esse disco agora fecha esse ciclo, e a gente está preparando o segundo, né? O segundo disco completo, que não tem dado para sair, mas está quase. Está produzindo lá com o Thiago Reyn. Lá com o Thiagão, sempre. Thiagão. Isso. Lá baixista dos Darmalovas, grande produtor. Foi demais, né? A gente faz trabalho junto desde 2005, quando começou a gravação do primeiro disco, né? Vocês têm... Tu faz o tributo dos Beatles junto com ele também? Não, não faço. Não? Não, mas... A gente tem um tributo Cazuza. Ah, o tributo do Cazuza que tu faz. E... Então, nosso parceiro começou em 2005, foi... Desde então, tudo eu gravei com ele, assim, adoro trabalhar com ele, a gente se entende. Legal. E é bem massa, assim, qualidade... Vamos começar contigo aí, Chico. Vamos começar aqui pelo nosso baixista, Superstar, o Andres Wallauer. Aqui na batera, o Daniel Simetz. E no teclado, o meu irmão, o Álvaro Pass. Teu irmão? Pô, meu irmão astral, né? Deu sorte, hein, velho? Claro, bicho. Deu sorte, o cara saiu bonito. Dizem que o do meio é sempre o pior, né? Eu sou o do meio. Tá certo. Tá certo. E aí, Chico, desde 2008, então, todos esses EPs que tu lançaste antes estão nessa coletânea de agora, então? Na verdade, não são todos os singles, né? Teve alguns que eu deixei de fora, assim, eu escolhi alguns que são mais importantes, ou tocaram mais, ou tem um sentimento especial, né? Por elas, por exemplo, a primeira faixa, A Vela História, eu tenho uma ligação bem forte, assim, ela foi a primeira faixa onde eu comecei a aplicar as influências de blues, e as guitarras ficaram mais leves, né? Então, eu tenho um carinho bem grande por ela. O blues acompanha o teu trabalho, né? Tem uma vertente blues bem grande ali, né? Tem bastante, mas não é desde o começo, assim. Quando eu comecei a gravar o primeiro disco, em 2005, ele era mais pop, sabe? Uma pegada mais pop. Depois eu comecei a trabalhar pra algumas bandas, que foi até onde a gente se conheceu, né? O Rolling Road. E eu conheci a galera do Acústico, Os Malvulados, o Luciano Leães, comecei ali a ouvir muito blues, o meu irmão também gosta muito de Billy Preston, Buddy Guy, essa rapaziada. E então eu comecei a sacar que isso realmente me tocava, assim, né? E eu disse, pô, tem que trazer isso pro meu som. A Vela História foi a primeira faixa onde eu trouxe realmente o blues, mas o primeiro blues mesmo, assim, em estrutura e formato é essa que a gente acabou de tocar, que é esse tango do Dantos Descalos. Legal, então, próximo sábado, Taylor Pub, São Francisco de Paula. Isso, um bar que é total blues, assim, né? Muito legal lá. Dia 11 de... 11 de julho. Julho. Isso. Na cervejaria do Farol, lá em Canela. Do Farol. E dia 27 de julho, no Manasa, em Reginha. Essa data foi trocada, ia ser 27, agora é dia 15. Ah, dia 15, então. Ah, anteciparo, legal. Então, e página na internet, facebook.com.br Chico Paz Oficial. Eu tenho um site também, né? Que é chicopaz.com.br, mas ele tá em construção. Se acessar, vai levar direto pro Face. Legal, Chico. Legal. Posso ficar com esse aqui? Claro, esse é teu. Ah, valeu, obrigado. Aí. Vamos curtir mais uma, então, pra encerrar. Fazer mais uma. É... Teu sorriso no meu coração. Chico, muito obrigado. Tá? Quando quiser estar de volta aí, tiver novidades, manda pra gente, beleza? Chico Sá, a gente que agradece. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal da produção, toda a equipe. Legal. Sempre um astral muito massa vir aqui. Legal, legal, né? A gente se sente em casa mesmo. O Radar tá de volta amanhã, ao vivo, 18 horas aqui na TVE. E hoje a reprise às 11 da noite. Agora fiquem com o som do Chico Paz. É... E... Quero pegar a tua mão, andar no sol, na lua Viajar nesse cometa, passear pelas estrelas Quero roubar o teu sorriso e trazer pra cá Encher a casa de alegria Diante de tanto frio, vento e chuva, ouvi-se o sim Com tantas coisas pendentes, pretendo te prendo a mim Quero oferecer a minha mão E ser companhia, da montanha ao mar E reto, direito e direto Quero conquistar, mesmo que seja lento Mas seja firme, isso não é um filme Isso é real Diante de tanto frio